E aí, ó, a parada é a seguinte, brother A minha rua, merda, não tem vaga Esta caralha, não tem vaga É um vídeo de rende Se você não gosta de palavrão Ah, porque não assiste? Sai agora, fecha essa porra, agora Eu tô a meia hora na minha rua Andando no meu quarteirão assim, ó, em círculos Em círculos, circulando, circulando Porque não tem vaga na minha rua, né? O prefeito colocou uma ciclofaixa aqui A gente não vai entrar no ponto Ah, a ciclofaixa é a solução Ok, eu não tenho nada muito contra a ciclofaixa A não ser o fato dela existir Mas não tem, assim, tinha poucas vagas Ele arrancou 60% das vagas E aí a gente tá aqui rodando em círculos, né? E eu moro numa rua perigosa pra caralho Então assim, ah, para em duas quarteirões E vai caminhando, né? Mano, essa mina tá me tirando Ela não tira o carro Tem uma pessoa que não sabe dirigir Ela não sabe ligar o carro Então ela não sai da vaga Eu vou lá ajudar Eu vou lá ajudar E ela se ligou Ela só se vê olhando pra cá Eu vou abaixar o vidro Não, não vai, porque ela não vai deixá-lo Ela saiu do carro Ela saiu Não, não é igual que é uma parada A gente chegou e tinha uma mulher com o carro ligado E um cara no banco de passageiros Aí a gente falou Essa piranha vai sair, né? Essa puta Eu não sei nem se ela assiste o meu canal Mas se ela assistir, saiba que você tem um vilão agora E você tem que aprender a respeitar as pessoas E qual que é a bad trip? Ela não saia da vaga Ela não ligava o carro dela O que é desesperador Ela ficou meia hora na rua mais perigosa do mundo Dentro do carro Sem ligar o carro Aí a gente parou Ficou na butuca Aí veio um cara Ficou na butuca junto com a gente Ele guardando o caixão E pá Olha, já é a terceira vez Que eu passo aqui só nesse vídeo Não, e o apocalipse é tão tenso Tá acabando a gasolina Tá acabando a gasolina Tá acabando a bateria A gente vai dirigir pra sempre Esse é o segundo vídeo que a gente grava Porque o primeiro Que a gente já tinha gravado uns 10 minutos Xingando essa merda dessa humanidade A bateria acabou da GoPro Caralho, eu não sei o que fazer As coisas não estão bem É, fodeu A gente vai ter que parar agora Você quer saber? Eu vou parar No meio da rua E a gente sai correndo Pelo menos vai estacionar Ah, o CT vai vir e vai estacionar meu carro pra mim Acho que a gente vai ter que pegar aquela ruazinha estranha Vai ser na ruazinha estranha Eu vou dar uma última volta Ah, uma vaga aí, razoável Olha aí, razoável Melhorou Olha aí, meia hora pra achar uma vaga A dois quarteirões do meu carro Agora, é bom explicar Que depois que ele estaciona o carro A gente tem que sair correndo Por quê? Vocês conhecem o Josué da música do Projota? O Homem que Não Tinha Nada O Homem que Não Tinha Nada Se você não escuta, escuta aí do Projota É muito boa a música O Homem que Não Tinha Nada Ele tinha segurança E aí ele foi e passou na minha rua E acabou tudo E aí ele encontrou com o Homem que Não Tinha Nada Mexiu uma faca Esse Homem que Não Tinha Nada Mexiu uma faca Ele era daqui Então a parada é a seguinte Eu preciso desligar o celular Em nome da minha Tem que ser muito rápido E eu vou dar mais uma volta Pra gente terminar de gravar o vídeo Tudo bem, então Tudo bem Então dá mais uma volta Vai Deixa eu dar mais uma volta Foda-se Tá sobrando vaga mesmo Vai parar não Dá duas quadras Ou a três Não muda nada Aí o Homem que Não Tinha Nada Passou na minha rua E aí ele foi esfaqueado E as pessoas escreveram na calçada Saudades do Josué E o que que aconteceu? Quando as pessoas escreveram na calçada Menos vaga Ou seja Tudo leva a menos vaga É desesperador Eu juro pra vocês Eu tô meia hora aqui E eu tô desesperado Porque eu ia já falei A gente ia pra casa Agora gravar GTA Pra vocês, né A gente falou Eu ia falar Ah, vamos gravar alguma tag Ela falou Não Porra, você é um canal de videogame O pessoal quer ver videogame Vamos gravar um GTA Eu falei Pô, você tá certa Vamos gravar um GTA Vamos rápido pra casa A gente descola uma vaga E... É E, porra, rapidão Bom, não falei que a gente descola uma vaga Eu só falei Vamos rápido Porque a gente grava Mas sabe o que a gente descobriu? A gente vive no GTA E o GTA da vida Não tem easter egg Hoje Ela descobriu o que é easter egg Hoje Então a parada é a seguinte A gente até ia pagar Um criminosinho aqui da rua Pra assaltar a mulher do carro Pra pelo menos tirar o carro dela Na vaga Não pra matar a mulher Nem nada, né Pô, pelo amor de Deus Só um sustinho Só roubar o carro dela E ela parar de ficar meia hora no carro Chega Agora eu vou embora Não, a gente vai ter que pelo menos Escrever no carro Me lave Me lave Pô, mas escreve no meu também, né Então tá bom Gente, é isso aí Desculpa se não tiver vídeo Por causa da vaga Agora são Sério Era pra eu ter chegado em casa 7h30 Eu tô chegando às 8h10 Porque não tinha vaga O homem que não tinha vaga Tinha não sei o que Beleza, é nóis Tchau Tchau